O de falar no WhatsApp, tem umas coisas no WhatsApp que tem uma mania de fazer, não sei se você... Eu tenho muito, assim. Por exemplo, eu mando a mensagem pra pessoa, a pessoa visualiza e não responde. Aí eu apago a conversa só pra mostrar que eu tô por cima mesmo, vocês sabem. E eu fico resmungando pro nada, eu falo, ah, não quer falar comigo, não fala mesmo. Um dia vai precisar. Aí a pessoa manda a mensagem, falou, foi mal, eu tava tomando banho, eu falei, foda-se. Não dá pra mexer no celular no banho? Tomar no cu. Quero morrer quando a pessoa tá lá e escreve lá, gravando áudio. E esquece o dedo no áudio. Três minutos de áudio, três minutos. Eu acho que quando dá dois minutos, o celular tinha que desligar e nunca mais voltar, sabe? Gamer, é três minutos e come todo o pacote de internet pra eu ouvir o cara ficar... É... Caralho! Vai direto pro bagulho do ponto. Vai ser uma coisa que me irrita, é pessoas que querem aparecer, por exemplo, Instagram. Mulheres, eu vou dar um recado pra vocês, não sei todos homens, mas eu, particularmente, não sei se a minha opinião vale, mas o sorriso de vocês é uma das coisas que Deus fez, o que ele mais acertou foi no sorriso de cada caralho de mulher. O sorriso de vocês é do caralho, beleza? Ótimo! Então, pra que caralho que tu pega a porra do seu lamina na cabeça e faz isso aqui, ó? Para, porra! Sorrir, caralho, é muito melhor, porra!